O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França está pronta para receber os Jogos Olímpicos. A declaração foi feita durante visita à Vila Olímpica. Os preparativos incluem proteção 24 horas por dia aos atletas israelenses. Agentes de Israel também estão em Paris para garantir a segurança. A preocupação aumentou depois que um parlamentar francês afirmou que os israelenses não eram bem-vindos.